Terceiro ano, hi! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre comida em inglês, mas também a gente vai relembrar um pouco sobre as cores. Então, por favor, pegue o livro de inglês e abra aí na página 30. Livro de inglês, página 30, ok? Vamos nessa? Vamos começar a nossa atividade de hoje? Vamos lá! Na página 30, a gente tem o seguinte, lá em cima tem assim, Read and color, leia e pinge. Aí tem várias frases. The juice is orange, the hamburger is brown, the cake is purple, the salad is green, the cookies are red, the meat is pink, the french fries are yellow. Ou seja, falou vários nomes de comidas em inglês e de cores. Então, o que a gente tem que fazer agora? E aí embaixo tem justamente esses alimentos, essas comidas que foram citadas acima. Só que para você saber com qual cor, com qual lápis de cor você vai pintar, você vai ter que traduzir essas frases, né? Saber o que elas significam, tá certo? Então, vamos nessa. Eu vou ajudar você com isso. A primeira frase diz o seguinte, The juice is orange. Bem, você sabe que juice é suco. Então, the juice, o suco. Is orange é laranja. O suco é laranja. Então, você vai pegar o seu lápis de cor laranja e vai pintar aí justamente essa laranja e o copo aí com suco de laranja, né? Então, por favor, faz isso. Pega o teu lápis de cor laranja e pinta aí a laranja junto com o suco, né? Com o copo de suco de laranja. Tudo de laranja, tudo de laranja, tá? Bem, a segunda frase diz o seguinte, The hamburger is brown. Bem, já sabe que é o... Isso, hambúrguer. O hambúrguer é brown and kiko. Sabe? Lembrou aí? Brown é a cor marrom, a cor do chocolate, né? Então, você vai pegar o lápis de cor marrom e vai pintar o hambúrguer todinho de marrom, certo? De brown. Terceira frase, The cake is purple. Quero ver se você consegue descobrir isso sozinho. The cake is purple. The cake é o bolo. Is purple é roxo. Purple é a cor roxo, em inglês. Então, você vai pintar o bolo todinho de roxo, certo? Próxima frase, The salad is green. The salad, a salada, is green, é verde, certo? Então, pega o lápis de cor verde e pinta a salada de verde. Próxima frase, The cookies are red. Os biscoitos são vermelhos. Então, pega o lápis de cor vermelho e pinta os biscoitos aí de vermelho, certo? Próxima frase, The meat is pink. Essa é fácil. The meat é a carne. Meat é a carne, em inglês. E pink, com a cor rosa. Então, pega o lápis de cor rosa e pinta aí a carne de pink, né? De rosa. E por último, a última frase diz o seguinte. The french fries are yellow. As batatinhas fritas são amarelo. Então, pega o lápis de cor amarelo e pinta as batatinhas de amarelo, certo? Muito bem. Termina de pintar, certo? Se você não tiver terminado, não tem problema. Pause o vídeo, que aí você vai terminar de pintar. Quando você terminar de pintar, certo? Aí a gente passa para a atividade do lado aí dessa da geladeira, tá? Mas vamos só relembrar. O suco você vai pintar de laranja. O hambúrguer você vai pintar de marrom. O bolo você vai pintar de roxo. A salada você vai pintar de verde. Os biscoitos de vermelho. A carne de rosa. E a batatinha de amarelo, certo? Muito bem. Do lado a gente tem assim. This is a refrigerator. Isso é uma geladeira. Look at it and write the food you can see inside. Olhe para ela e escreva a comida que você consegue ver dentro. A gente vê que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete comidas dentro da geladeira. E lá embaixo tem um quadrado, tá vendo? Em cima desse quadrado tem uma frase. I can see, eu consigo ver. E aí você vai ter que colocar o nome de cada um desses alimentos em inglês dentro desse quadradinho. Então é isso que eu te desafio a fazer isso agora. Descobre, por favor. Alguns vão estar no livro, caso não estejam, não tem problema com a ajuda de um responsável. Pesquisa na internet. E aí você coloca o nome em inglês de cada um desses alimentos. Pausa o vídeo para fazer isso. Quando você voltar, eu corrijo com você para ver se você acertou. E se precisa fazer alguma modificação. Tá bom? Então pausa o vídeo. Faz isso aí agora, certo? Que quando voltar a gente corrige. Quando você soltar o vídeo a gente vai corrigir. Muito bem. Vamos corrigir? Bem, a resposta vai aparecer aí na tela, certo? Eu vou ler para você. E pizza, certo? Muito bem. Caso você não tenha colocado nessa ordem, não tem problema, tá? Contanto que cada uma dessas palavras estejam conhecidas exatamente essas palavras. Tá bom? Vai ficar desse jeitinho aí. Certo? Muito bem. A gente terminou a atividade de hoje. Por hoje é só. É só essa atividade mesmo, tá? Uma atividade aí feita e corrigida. A gente está encerrando o assunto das comidas. Na próxima semana a gente vai começar a unidade 3 com um novo assunto. Então não perca, tá? Então, por enquanto, muito obrigado pela sua atenção. Continue em casa, continue se cuidando, tá? E eu vejo vocês na próxima aula, pessoal. Muito obrigado, tá? Bye!